Uma das coisas que eu mais amo na vida é falar do amor que sinto por você. Não tem como não te desejar e como não dizer que você é tudo o que eu mais quero. Perdoa, meu amor, se eu não sei demonstrar direito, mas esse é o meu jeitinho de dizer que eu me apaixonei por você. É como se você tivesse a magia de transformar qualquer dia comum no dia mais especial do ano. Eu te amo, meu amor. Você não tem ideia de como eu te quero bem. Ao seu lado me sinto um homem mais forte, feliz, abençoado e com alegria renovada a todo instante. Você consegue fazer de mim um sonhador e por isso eu desejo sempre saúde e paz e que o nosso amor nunca cabe, meu bem. Ao seu lado que meu mundo fica mais lindo, o meu coração mais poderoso e a minha vida repleta de coisas boas. Eu te amo do fundo do coração, eu te amo do fundo do coração, meu bem. Eu te amo tanto que uma simples mensagem de amor, por mais romântica que seja, não consegue dizer a você tudo o que eu pretendo dizer e que eu sinto no coração. Poderia resumir dizendo que quando eu penso em você meus olhos se iluminam e brilham como nunca tinha acontecido antes. Você vale a pena. É uma mulher que merece ser amada com intensidade, com carinho, com muito esmero, com muito amor e com muita paixão e principalmente com devoção. Dizer eu te amo, meu bem. Parecia algo tão forte antes de te conhecer. E hoje eu tenho a vontade de gritar isso em todas as esquinas que eu vou, todo lugar que eu ando. Amo você porque ao seu lado ao seu lado eu sei que tudo é possível. Os sonhos se tornam realidade ao seu lado, meu amor. Com você crio asas com você os meus sonhos se realizam. Com você, meu bem eu sei que eu posso ser um homem de verdade. O amor que eu sinto vindo de você é o que me salva todos os dias e me faz perceber como tenho tudo que sempre precisei porque tenho você. Nunca mais me senti perdido depois que te encontrei. saiba que todos os elogios que você faz pra mim só não são possíveis porque foi você que me fez assim que me fez enxergar não só a pessoa que eu poderia ser mas que você merecia que fosse digna do seu lindo amor. tudo o que eu faço eu faço por nós dois você é mais que a minha namorada mais do que minha mulher você é a minha vida eu amo mais do que tudo você eu amo tanto meu bem meu bem querer minha paixão verdadeira minha princesa o amor é um sentimento maravilhoso não é? o amor às vezes demora germinar se não formos perseverantes ele não frutifica por isso requer um trabalho árduo de ambas as partes não é normal tanto do homem que está amando quanto da mulher que corresponde a esse amor precisamos trabalhar juntinhos meu amor regar esse amor cultivado porque desde que a gente se respeite e trabalhe juntos em prol desse amor teremos um futuro lindo pela frente meu universo meu bem está focado na realidade que tenho de viver não na realidade que vivi no passado mas no que eu vivo hoje ao seu lado você me faz bem me faz te querer bem me faz sonhar me faz querer seu colinho gostoso a todo instante o trembão é sonhar com você amor meu amor minha boca enche d'água só de dizer meu amor como eu te amo o que eu sinto por você é tão gostoso meu amor é um amor pra sempre por isso eu digo e repito que eu quero seu colinho seu carinho seu beijinho seu abraço gostoso quero nosso amorzinho quero você quero juntinho ficar ao seu lado e te abraçar te amar olhar em seus olhos e ver os coraçõezinhos explodindo como fogos de artifício ou borboletas em nosso estômago porque é pra sempre esse amor permanecer ao seu lado é a minha meta meu bem ser seu eterno namorado é o meu objetivo quero você meu bem porque a grandeza do nosso amor tá nas razões e nas ações que a gente toma muito mais do que dizer eu te amo estarei ao seu lado no melhor e no pior todos os dias da minha vida que o nosso amor seja abençoado dia após dia e que o nosso relacionamento esteja sempre blindado por Deus pois esse é o meu plano ficar ao seu lado a minha vida inteira te amo tanto meu amor mais do que tudo te necessito ao meu lado pois é você que me tornou o homem mais feliz do mundo um homem verdadeiramente apaixonado por vocês receba todo o meu carinho e o meu amor nesta declaração romântica e apaixonada que escrevi com carinho e muito esmero pra você meu pão de mel que eu tanto amo confira sua inscrição no nosso canal deixa o joinha e suas mensagens nos comentários que me matam de paixão eu te amo te amo muito eu te amo eu te amo Transcrição e Legendas Pedro Negri